Então achas que é possível se quer ganhar um jogo de Bad Wars usando uma inteligência artificial? Então é isso mesmo, eu vou usar o Shatch APT, que é uma das inteligências artificiais mais novas. Então é assim que funciona. Basicamente eu vou fazer aqui umas perguntas. Ok, ele está me a dar uma definição de Bad Wars, eu não sei porquê, mas ok. Ok, aqui estão algumas dicas para atacar o seu adversário. Coletar recursos, ou criar um caminho seguro, ou seja, uma ponte. Atacar em equipe. Então, eu vou jogar solo, portanto não sei. Mas primeiro, obviamente, eu vou primeiramente só selecionar qual é o mapa que eu vou jogar. Temos aqui um montão deles, portanto, mas eu vou ter que colocar todos os nomes deles no Shatch APT para eu escolher um deles. Isso vai demorar um bocadinho. Uma hora depois. Ok, para vocês quiserem eu vou escrever todos os mapas. Eu só escolhi uns 6 ou 7 mapas, portanto é isso. Escolho aí, escolho mapa Congo. Bom, se o AI escolheu Congo, vamos com Congo, não é? Justamente quando eu vou escolher o mapa Congo, não está disponível. Oh, mano. Vamos ter que fazer outra vez a mesma coisa. Eu vou copiar literalmente isto. Colar aqui. Por favor, não escolhas Congo outra vez. Hotfire, ok. Está certo. Vai, Hotfire está aqui. Eu, por acaso, não sei como é que é este mapa. Ok, afinal, sei como é que é este mapa. Enfim. Mas é, pronto. Agora eu só preciso de saber como é que eu vou atacar. Como, não, como protejo a minha base no Padworth. É isso mesmo. Vai lá, escreve rápido. Construo paredes. Ok, vou construir paredes. É isso, só vai. Bom, construí paredes. Ele não especificou. Portanto, eu vou fazer aqui com lã. É isso mesmo. Só vai. Eu não sei se isto aqui vai proteger alguma coisa. O gajo está... A inteligência artificial apenas disse para construir paredes. É isso mesmo que eu vou fazer. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Estou a cair. Oh, mano, ele é muito bom. Ok, eu vou ter que atacar, não é? Porque, digamos que ter um inimigo assim com acesso tão fácil para me ruxar, não é? Não é uma boa ideia. Por favor, não. Não. Ele não vai atacar? Ok. Eu vou só, primeiramente, acabar com este adversário. Que é para não ter mais problemas. E ele está com a armadura de ferro. Não gostei, não gostei. Ah. Vai lá, mano. O que? Oh, nois. Eu não sei como é que o matei, mas é isso. Oh, não, mano. O lag. Vai lá. Terceira tentativa. A terceira vez. Sempre ouvi dizer isso. Portanto, é isso que vamos fazer. Vá. Vem cá. Vem cá, filhão. É que acho que eu vou arruxar assim. Nois. Ok. Agora, como é que eu vou proteger a minha base? Eu não quero fazer mais paredes. Cara, se ele escreveu aqui muita coisa para proteger-me. Use vidros, coloque armadilhas, crie um fosso. Como é que eu vou criar um fosso? Ok, tenho uma defesa ativa. Use obsidian. Ok, nós podemos usar isso. Mas é que é isso mesmo que eu vou fazer. Agora vou formar muito um esmeralda que é para ter ali obsidian. É que vejam-me só como é que é a minha proteção. Oh, mãe, não acredito disto. O facto de isto aqui. De certa forma, ter resultado. É isso que me está impressionando mais. Sabem? E já está aqui o verde. O verde muito provavelmente deve estar cheio de esmeraldas. Portanto, é isso. Eu acho que vou ter que matar. Vai lá. Ah, agora lixaste, não é? Não. Por favor. Nice. Consegui matá-lo. Uh, seis esmeraldas. Ok. Seis esmeraldas já é muita coisa boa. Portanto, eu vou colocar aqui uma trap. Fazer isto. Nice. Espera aí. Final kill. Boa. Ainda melhor. Melhor ainda. Melhor ainda. Pois é, se vocês chegaram até esta parte do vídeo. Escrevam, sei lá, qualquer coisa nos comentários. Tipo... Se tu desgaste esta parte do vídeo, escreve caneco nos comentários. Caneco e pastel nata. É isso. Tenho que escrever caneco e pastel nata. Ok, estou a ver que temos ali o azul lá ao fundo. Portanto... É, acho que conseguimos sim colocar obsidian, tipo, de boas. E depois vamos atacá-lo. Não sei como. Vamos ver o que é que o chat GPT vai escolher. Oh, não. O gajo já está ali. O gajo já está na outra ponta. Oh, não. Mano, ele assim que eu chegar aqui e ver isso. Oh, pá. Não. Como é que eu falhei? Ei, não, 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 não. Eu vou proteger aqui também com lanço. Eu vou proteger isto aqui tudo com lanço. Não. Isso não vai dar treta, mano. Oh, não. Ele já está aqui. Pois. Boom. Oh, não. Não dei nada. Por favor. Aprepintou? Nice. Tchauzito. Eu acho que não fez muita coisa. Mano, mas como é que eu errei aquilo? Ei, aquilo foi uma dor no coração mesmo. Comparte a cama do meio-dorsário no Bedworth. É isso. Vai. Para destruir a cama do meio-dorsário no Bedworth, você precisa primeiro invadir a base dele. Quebrar o bloco que protege a Bed, ok? Aqui estão algumas dicas. Colete recursos. Oh, mano. Vais-me dizer outra vez a mesma coisa. Do início. Construir um caminho seguro. Basicamente o que ele já me disse no início. Portanto, nós vamos estar a fazer o típico rush do tipo... Picaretas e afim. Portanto, é isso. Está ali. Ok. Eu nem sequer protection tenho. Eu não sei como é que... Ainda só me li. Acho que uma vez. Não foi? E foi de danqueda. Bom, Mike é meu azulzito. E imagina que ele tem... Coisa. Obsidian. Eu posso que me faz uma treca. O que é que ele dá? Ele morreu no Void. Oh, mano. Eu não acredito. Ok. Ele não tem proteção nenhuma. Eu comprei uma picareta de Dima para nada. Basicamente. Ok. Vá. Vem cá. Isso. Vai embora. Já te foste. Agora vem cá. Tinha uma espada de pedra que te vai dar uma sova. E tu vais fazer Fireball Jump. Não vais? Claro que vais. Sinto que a TNT vai dar jeito. Vai lá. Onde é que ele está? Ele já deve estar na minha base, não é? Pelo menos ele deveria. Cara, estou sem bloco. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Oh, não. Coitado. Coitado. Não. Ele está preso na Ilha dos Diamantes. Diz olá ao vídeo do YouTube. Oh, mano. Coitado. Vai. Vou só esperar que ele diga qualquer coisita. Olê. Torrada. Oh, não. Ele está a mandar uma salva. Oh, pois. Já sabia. Já sabia. Ali era praticamente impossível. Ele agora tem blocos para sair dali. Bom, ele está lá ao fundo. Epa, vou tentar fazer aqui uma Fireball Jump. Será? Será que dá? Acho que vai ser o suficiente. Ok, boa. Consegui fazer o... Nice. GG. Primeira partida. Nós ganhámos. Nice. 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 Nossa, agora vamos fazer exatamente a mesma coisa. Quer perder outra vez outro mapa, mas sem ser aquela lista toda. Bom, nós agora temos aqui 5 mapas. Temos aqui Coast, Westwood, Osaka, Palo Norte e Metrópolis. Já é isso. Vai. Escolhe aí. Acho que vai vir Osaka. Ok, Metrópolis. Já é isso. O chat já pt escolheu Metrópolis. Vamos para esta partida mesmo. Ora, onde é que está Metrópolis? Ok, vai lá. Ao menos posso escolher. Não gosto deste mapa. Eu não gosto deste mapa. Pessoalmente não curto muito. Sei lá. Bom, eu para só ter um pouco mais de segurança. aqui ao gravar o vídeo e isso tudo. Eu vou primeiramente simplesmente ruxar normalmente o meu adversário do lado. Que é para depois poder escrever e essa cena toda. É, o gajo caiu. O gajo caiu. Nice. 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 Uh, consegui fazer o salto. Oh, não pá. Ok, nice. Nice. Um coração e meio. Um coração e meio. Ok, dá para fazer. Oh. Ai, quase que ele foi, mano. Não. É, ali já estava meio... Meio difícil, para ser sincero. Eu nem vou proteger porque eu não sei o que é que o ChatshapT vai querer que eu faça ali. Portanto, eu depois assim de matar aqui o rosa, vou deixar simplesmente a inteligência artificial decidir por mim. E é isso, bora lá matar aqui este gajo. Oh, mano, tu não vais subir, não é? Tu não vais subir. Nhi, 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 um coração e meio. Ah, o gajo vai estar aqui, não vai? Como é que tu não morreste? Não. Oh, mano, dá. Vou. Por que é que o amarelo veio-me ruxar logo de seguida? Enfim, eu vou escolher agora outro mapa qualquer que estava dentro daquela lista. Portanto, nós vamos agora ao mapa... Osaka, será que o encontro está aqui? Nice. Eu vou estar a primeiro ruxar o adversário do lado. Depois aí sim vou usar a inteligência artificial para ver o que é que eu faço. Provavelmente vai-me dar outra definição qualquer do que é que é Bad Wars. Ou então, coisas que nós já vimos há bocado. Portanto, é... Tu não colocaste argila, não foi? Tu não colocaste argila, por favor. Como é? Mano, ele está tão lagado. Bom, é isso. Vai ter que ser uma picareta, não é? Ok, ele já está aqui, mas ainda como ele está a 12 vidas, consigo combar na boa. Nice. Ok, vou deixar aqui assim os ouros e os ferros. Porque, assim, caso ele me mate, ele não sabe onde é que os guardei, não é? Mano, não dá. Mano, outra vez. Tem que ser a terceira tentativa. Na primeira partida foi assim, eu ganhei. Portanto, desde que eu ganho, tudo bem, não é? Oh, não, ele vai fazer tenta jump. Vai falhar. Bom, assim eu vou ter mais tempo para proteger a minha cama. Ok, obrigado. Pronto, agora, como protejo a minha cama do Bad Wars? Vamos lá ver o que é que... Qual é a solução que me vai dar. Ok, é uma das coisas mais importantes. Sim, isso eu já sei. Construo paredes. Outra vez, não vou construir uma parede, né? Paredes externas. Torres de observação. Pontes elevadas. E outras barreiras. Os vidros. Então, eu acho que vou fazer uma mistura das torres e os vidros. Acho que isso aí é uma opção interessante. Mano, a proteção vai ser tão estranha. Mas vai ser tão estranha. Ok, tenho aqui duas torres. O resto vai ser vidro. Colocar aqui assim. Mais ou menos aqui. Acho que serve. Uh, fico bem alinhado. Ok, nice. Se a inteligência artificial disse que vou usar vidro, vou usar vidro. E é isso. Pronto. Eu duvido que isto seja o suficiente. Mas eu vou deixar simplesmente a forja, né? Armazenar mais um pouco. E uma das opções da inteligência artificial foi que eu tinha que colocar traps. Só que tipo, as armadilhas têm que ser em pontos estratégicos. E traps aqui... Oh, mano. Mas pronto. Tipo, traps. Aqui no Bedwars é apenas tipo, dizer se estou a ser rushado ou não. Portanto, acho que só vou apanhar um diamante e fazer isso. Se eu ganhar esta partida com uma proteção assim... Oi, não é por nada. Mas isto merece 100 likes. Tipo, na boa. Pronto. Armadilha. É uma cilada. Está feito. Agora vou perguntar o que é que eu vou comprar com os meus diamantes. Aqui a inteligência... Eu estou a levar uma sova. Eu fui uma final kill. E fica complicado. Pronto, enfim. Eu acho que vocês já sabem que não é muito bom usar uma inteligência artificial para ganhar uma partida de Bedwars. Só no primeiro caso. Ali não sei como é que uma porra de uma parede... Conseguiu proteger um jogo inteiro. Mas, enfim. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se assim, por favor, deixem o like. Comentem... É... Se gostaram. Se querem mais conteúdo assim de PVP. E é isso. Me inscrevam se quer buscarmos a meta de 30 mil inscritos neste ano. E nos vemos no próximo vídeo. Ou live stream. E tchau. Tchau. Tchau.